Vamos falar de Pinguim, então? Por quê? Eu falei agora há pouco sobre Agatha, né? E Agatha é um spin-off de uma série, de uma personagem que não era tão importante naquela série. Pinguim é a mesma coisa, praticamente. É um personagem que não é tão importante, ele não é um dos centrais no filme The Batman. No filme, quem são os centrais? Batman, Mulher Gato, Picharada, basicamente. O Pinguim tá ali, ele tem uma certa relevância, mas ele não tem uma importância tão grande. Mas ele ganhou uma série pra ele. Então, assim, ele também não se liga diretamente com o The Batman, no sentido de... Ah, vou ver o Batman aparecendo na série? Não. Ah, vou ver o Charada aparecendo? Eu acho que não. Mulher Gato, ninguém desses personagens eu acho que vai aparecer, tá? Quem talvez eu chutaria que apareça aí? Comissário Gordon? Talvez. Agora, os outros mafiosos estão lá. O Moroni, o Falcone, inclusive, o que morreu. Até o ator foi substituído, né? Porque parece que não podia gravar. E era uma foto, pelo menos no episódio 1. Agora, o tom de Pinguim é completamente diferente. A entrega de Pinguim é completamente diferente. Eu acho que dá pra ver nitidamente que os dois comparando, não querendo comparar, mas comparando Pinguim com Agatha, os dois estão saindo na mesma data, praticamente. Um dia depois do outro. são obras com origens parecidas, que vêm de outras obras. São personagens que não tinham tanta importância naquelas obras de onde eles vieram. Mas o estilo que tá sendo feito é totalmente diferente. Agatha foi prometido ou foi teorizado ou sei lá, que seria algo mais levado pro terror. Eu senti medo em Pinguim. não em Agatha. Agatha é o terrorzinho de Abracadabra. Pinguim é um terror psicológico. Tem diálogos tão bem feitos e tem a personalidade dos personagens tão bem definidas ali que nos diálogos você começa a ficar tenso. existem tantos momentos de tensão nessa série de personagens fazendo camadas de tensão com outros. Então o Oswald o Pinguim num momento que ele encontra o Falcone o Alberto né quando ele encontra o Alberto a tensão entre os dois ali cara você não sabe o que vai acontecer ali a qualquer momento um vai atacar o outro um vai matar o outro o que vai acontecer aqui você fica com receio agora depois o próprio Oswald com a Sofia também tem uma tensão mas assim ao contrário a Sofia se impondo sabe ela sendo entre aspas assustadora com aquele tamanco todo dela do lado do Pinguim que é bem maior e assim o jeito que ela se impõe com diálogos com falas com caras aí você vê onde tá a qualidade de um roteiro bem escrito de um diálogo bem escrito de personagens bem criados a base do personagem tá ali a personalidade dele e tudo se molda em cima disso sabe a fundação tá bem feita e Pinguim pra mim pelo menos em um episódio que foi liberado até agora tá assim a minha expectativa tá no nível de quero saber que hora lança o próximo episódio porque eu quero tá lá pra dar play na hora pra assistir o próximo episódio pra saber o que vai acontecer e ele é totalmente imprevisível exatamente por esse nível de tensão além da tensão entre os personagens você não sabe o que vai gerar os atos deles um faz uma coisa por impulso e ver que fez cagada e aí isso gera uma bola de neve tão grande que acaba gerando sei lá isso daqui eu tô imaginando que lá no final vai virar uma guerra de gangues em Gotham vai ser todas as famílias da máfia lutando entre si algo parecido com o que acontece nos quadrinhos um longo dia das bruxas e vitória sombria principalmente e eu acho que sabe é um negócio tão grande que vai virando uma bola de neve e eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer ou não você assiste o primeiro episódio você não sabe exatamente pra onde vai porque no próprio episódio você não sabe o que vai acontecer na próxima cena porque os personagens não te entregam isso o roteiro não te entrega uma fórmula fechada sabe uma lata e fala olha essa é a sua comida não te joga um monte de tempero e te faz um negócio tão bonito que fala assim come e descobre o que tem aí no meio essa pra mim é a grande diferença entre as duas séries eu não gosto de ficar comparando obras porque uma série é feita pra um público e a outra é feita pra outro eu comentei que Agatha é um público é abracadabra é o público da Vandinha é o público do Jovens Bruxas é o público até do Mágico de Oz agora Pinguim é outro público tá é um público ali mais poderoso chefão é um público sopranos é uma coisa muito mais séria muito mais adulta muito mais bem estruturada e assim com temas mais profundos não é só uma vamos fazer uma série porque sim essa série tá sendo lançada muito tempo depois do filme entendo eu pelo só pelo primeiro episódio que isso demorou bastante inclusive pelo esforço que eles fizeram pra ter uma qualidade alta nesse nível então pra mim esse primeiro episódio de Pinguim assim lá em cima tá lá em cima agora é manter agora tem que manter essa qualidade aí até o final e se manter nesse nível olha que série que vai ser hein que série eu acho que tem tudo pra ser uma das melhores séries aí do catálogo eu acho que se se não se não cair na mesmice se não cair no enjoo porque pode pode acontecer também tá tem muita gente que por exemplo não gosta de Poderoso Chefão porque tem muito diálogo tem muita conversa tem muito sabe desenvolvimento ali é necessário então tem gente que pode não gostar não tô falando que é uma série pra todo mundo foi o que eu falei tem o seu público mas já vai sabendo disso já vai sabendo desse que tem esse público se você é esse público você se encaixa aqui agora assim como a Agatha tem o seu público também não é isso que define se a série é boa ou não tem vários outros aspectos inclusive técnicos que fazem diferença tá por exemplo aqui em Pinguim a maquiagem é um negócio absurdo no filme The Batman já tava aqui parece que elevaram e a maquiagem tá absurda vocês não tem ideia o que é tentar imaginar o Colin Farrell naquele personagem não é eu não consigo ver o ator eu olho uma foto do ator e eu olho uma foto do Pinguim eu não consigo identificar que é o mesmo cara e eu não consigo identificar aonde tá a maquiagem que parte que é a máscara sabe é bizarro o nível que tá de qualidade de pelo menos a qualidade de maquiagem e sem contar também na atuação né a atuação de pelo menos todos ali os principais que apareceram até agora ótima tanto do Pinguim principalmente também da Sofia a Sofia Falcone que é a a mãe a mãe do How I Met Your Mother né e ela tá ótima aqui eu tinha medo de ver a mãe aqui mas não é não é a mãe de How I Met Your Mother ela é uma outra personagem totalmente diferente na primeira fala dela eu fiquei tipo nossa porque porque essa mulher não apareceu mais né então assim tem vários outros aspectos que fazem com que essa série se destaque tá agora é manter é levar isso até o final não ter barrigada no meio o que é um perigo porque numa série que tem bastante conversa bastante diálogo corre muito esse risco o o caso de ter uma barrigada no meio aí com blá 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 é possível tá então a gente tem que voltar aqui depois lá no final da série e definir ela como como uma obra completa não dá pra cravar agora no primeiro episódio que meu Deus é a melhor série baseada em quadrinhos que existe nada disso tá não caiam nessa conversa espera terminar espera chegar lá no final e lá no final a gente vê a obra como um todo e aí a gente analisa ela tá mas até agora pra mim tá ótima eu tô com uma expectativa agora depois de assistir o primeiro episódio de pinguim muito alta pra ver o resto dessa série e aí Tchau.